Aí a música que eu preparei pra tocar aqui pra vocês foi o último clipe que eu gravei com o Jailson É uma música de um guitarrista americano, muito famoso, Joe Satriani É uma das músicas instrumentais mais famosas que tem O nome dela é um pouco difícil de falar Eu sei Always With Me, Always With You Ixi, Mari, se eu falo um negócio desse a minha língua enrola É traduzindo, sempre com você, sempre comigo, né? Tradução literal É isso aí, meu patrão! Aí eu preparei ela aqui pra tocar pra vocês Mas vamos lá Vai tocar agora Vai tocar agora, vamos lá, vamos ver agora aí Perdoe aí os erros, viu? Vai tocar agora, vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto